Esposo, esposa, hoje expresse seu amor e alegria sem reservas. Em pedacinho do céu, faço isso com uma poesia. Esposa, seu amor é como uma medicina, que revitaliza mais e mais minha vida. Seu amor é a atração que torna os meus dias prazerosos. Estar perto de você é um mar de maravilhas. Viver ao seu lado me satisfaz e me inspira. Oh, consintas continuar te amando. Você me faz feliz cada vez mais. Eu não o negaria. Eu te amo tanto que sem você eu não seria nada. Você está profundamente raizada em mim. Oh, minha linda rainha. Vivo para você. Não te deixaria nem por um segundo. Porque se você não estiver aqui, meu amor murcha, você é meu desejo, minha doce companhia. Meu cumprimento, um presente de Deus. Eu não te compararia a nada. Entre todas as pessoas, você é a mais querida. Prometo te amar sempre. Minha rainha amiga, eu te amo hoje e sempre. Oh, minha esposa. Obrigado, Senhor, por nos unir sob sua direção divina. Enche minha casa de paz, felicidade e alegria. Minha casa está segura porque é Jeová quem a cuida. Que sua presença em nosso lar seja uma doce melodia. Oh, Senhor, seja nossa força, proteção e guia. Do profundo do meu coração escrevo essas linhas, desejando que Jesus Cristo seja nosso consolador e guia. E que o seu amor floresça em nosso lar como uma semente. Este amor com Jesus Cristo nunca será extinto. Deus, afaste o inimigo e todas as suas intenções malignas. Que a sua vontade e esperança permaneçam sempre ativas. Renove nosso amor e nos conceda sempre sabedoria. Para servi-lo com obediência e humildade junto à minha família. Querido Deus, faça do nosso lar um pedacinho do céu. Onde reine a paz e a harmonia. Guia-nos à verdadeira felicidade e para a terra prometida. Guia-nos à verdadeira felicidade e para a terra prometida. Onde reine a paz e a���財 Navy. Boa tardeira felicidade e para a terra prometida. Obrigado.